Se a gente encontra dois produtos no supermercado com preços diferentes, um preço maior e um preço menor, está valendo o de preço menor? Olha, tem uma lei específica para isso, e eu vou mostrar para vocês que estão em casa, é a lei 10.600, desculpe, 10.962, que fala sobre a precificação, dispõe sobre a oferta em formas de afexação de preços e produtos para o consumidor. Aqui, nessa lei, estabelece o seguinte no seu artigo 5º, caso haja divergência de preços para o mesmo produto entre os sistemas de informação de preços utilizados pelo estabelecimento de consumo, o consumidor pagará o menor preço dentre eles. Ou seja, se existe diferença, vamos supor que o preço está no produto. Fui lá na gôndola, peguei um sabão em pó, estava com preço de 3 reais, cheguei no caixa para pagar, me passaram por 5. Qual que eu vou pagar? Vai pagar o da gôndola, o menor. E se for ao contrário, vai pagar o do caixa, o menor. E se tiver dois produtos com preços diferentes, e os produtos são iguais, o que tiver menor preço é o que você vai pagar. É o que diz a lei, é prática abusiva, se não cumprir isso, é caso até de polícia. Por afirmação falsa e enganosa em relação ao preço, chama a polícia, artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Por isso nada, a gente faz as compras, é bom você na sua listinha ir anotando os preços ao lado do que você encontrou, para comparar na hora de pagar. Assim, quem sabe, você pode evitar que erros aconteçam. Ana, numa compra de 500 reais, está de 15 a 30 reais de diferença entre o preço que está na gôndola e o preço que está no caixa. Ou seja, eles mudam o sistema, não mudam o preço na gôndola e quem paga a conta é você.